Você pode se apresentar, por favor? Posso, ao Ceneveira. Onde você trabalha, onde estamos agora? O que é esta horta? Onde eu trabalho, de manhã e à tarde, aqui. E de sete da manhã até meio-dia eu trabalho lá na Madureira. O que você planta nesta horta? Eu planto de tudo que tem, medicina, de tudo, tudo que é verdura, legumes eu não plantei ainda. Um colega que eu tenho aqui é o giló. Eu tinha muita coisa, tinha batata, tinha empim, mas quando começaram a arrancar, eu vou plantar mais. É o que você gosta mais de comer da sua horta? A couve. Você pode dizer, eu gosto muito? Eu gosto muito da couve e o giló. E como você cozinha a couve? A couve? Eu corto bem fininho e é só afogar. Deliciosa? Deliciosa. É muito bom. A arueira é para tudo que é dor. Para banho, também. Por exemplo, se tiver com maçana, é só tirar as folhas, tomar um banho. E o artelã é para tomar do jeito que você quiser. Até você fazer um suco dele com abacaxi, é muito bom. Antes da horta, o que havia aqui? Como era esse território? Era só mato. Só esse capim que corta a gente para caramba, isso aqui tudo era ele. Aí fizeram os canteiros, largaram ele. Do jeito que estava, eles deixaram. Fizeram só os canteiros. Eu peguei isso aqui tudo em só mato. Aí capiteinei tudo, arranquei de xadão. Capiteinei tudo. Viveria a terra, botou adubo. Isso aqui não tinha nada. Era só os canteiros e mais nada. E como você acha que esta horta beneficia a comunidade? Todo mundo pega as coisas aqui, geral. Entendeu? Todo mundo. Isso não cobra nada. Às vezes um dá um dinheiro para comprar semente, outro dá. Aí a gente vai comprando semente. Essa semana passada eu gastei 18 reais do meu bolso para comprar semente. Está tudo fiado aí dentro. Mas quando for na hora, eu fio que dou. Isso aí eu planto. Não paro de jeito nenhum. Pode ter 10 canteiros que quando a gente está sem nada.